O maior problema quando a gente está num cargo de liderança é a ausência de questionamento. No nosso local de trabalho, muitas vezes as pessoas não questionam adequadamente as nossas decisões ou as nossas intenções. Então eu queria ser provocado. Eu queria aprender sobre um modo de liderança moderno, mais abrangente, mais eficaz e colocar em prova o que eu tinha por certo como liderança. Então eu procurei a Sampol e estou muito satisfeito. A experiência aqui na Sampol está sendo a melhor possível. A Sampol teve o cuidado desde o início de trazer uma certa homogeneidade no tocante aos alunos. O network que é muito importante. Além do mais, os professores são espetaculares. É um outro ponto de preocupação que eu vejo que a Sampol tem e o compromisso com relação aos alunos. Olha, até agora as aulas têm sido bastante úteis para a minha prática profissional mesmo. Então praticamente todas as aulas eu levo alguma coisa que eu consigo aplicar na empresa. Então isso era o que eu estava procurando. Eu sinto que o MBA até esse momento, ele me trouxe uma grande reflexão sobre como eu lidero as pessoas e como eu preciso estar atenta a isso e exercer diferentes habilidades de liderança em diferentes situações, com diferentes públicos. Eu acredito que o network seja um ponto importante para mim e está cada vez mais difícil de você reunir pessoas realmente competentes, estratégicas, que carreguem experiências. E eu acredito que o meu network, que foi formado aqui na Sampol, realmente será relevante para a minha carreira. Música Legenda Adriana Zanotto